Quem perder, claro, tem que aprender. Aprenda é ficar segurando o bebê durante a festa 10 minutos. Tem que segurar o bebê, então a gente vai chamar a criança. Durante a festa 10 minutos. Com meu comando, 10, 9, 8, 7, 6, 2, 1, 10, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 15, 17, 19, 20, 25, 25. São João te derrindo, bebê, fAT, 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 FAT. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.